Não fiquem tristes, não. Olha, não conte nada a ninguém, viu? Eu vou tocar pra vocês uma canção que eu acabei de compor. Tá? É bonito, hein? É bonito, hein? É bonito, hein? Vem uma voz Falar dos beijos perdidos Nos lábios teus Canto meu coração, alegria voltou Tão feliz amanhã desse amor Seca, segura o violão e vocês não me dizem Vem, tá legal Não vai entrar aqui Com essa cara Você quebra a força Passe por aqui Você não gosta Ele não tá aí? Quem? Era você que tava tocando? Foi Orfeu que me ensinou Onde é que ele está? Ele saiu por aí agora mesmo com uma escurinha O quê? Agora que você tá com o violão, toca uma coisa Ele vai me ouvir É melhor, toca O quê? Você de novo? Mas o que você está fazendo aí? Ah, tua primeira Serafina e você não me disse nada, hein? Mas então somos do peito, não? Como é o teu nome? Você não se lembra? Eurídez Que maravilha! E eu que já gosto de você? Claro, Orfeu gosta de Eurídez Pois acabais de me contar Você, Orfeu? Sou, da cabeça aos pés Mas eu, eu não gosto de você Gosta, sim Lembra bem Isso é mesmo uma velha história Há mil, muitos mil anos atrás Mas Orfeu era triste, melancólico Como esse passarinho preso na gaiola Mas um dia Um dia nas cordas de seu violão Que só um amor procurou Vim uma voz Falar dos beijos perdidos nos lábios de Eurídez E os lábios de Eurídez Estavam trêmulos de ansiedade E a flor perfumada de sua boca Se entreabriu Não, você é brotinho demais Você não pode se lembrar Sim Eu me lembro das palavras que você cantava Pois são as mesmas? Justamente Mas era da melodia delas que eu gostava Eu me lembro das palavras que você cantava Eu me lembro das palavras que você cantava Perdão, Eurice. Eurice. Eurice.